Nunca achei que eu ia gravar no meio da CCXP, tipo, pro meu canal, aleatoriamente, sabe? Então, é. No estúdio daqui. Eu também não. Tá gravando já? Vamos lá. Vamos lá, então? Vai. Vamos lá. Eita. Ah, e o trem? Olá, pessoas! Ai, linda, sem defeitos! Sem defeitos! Eu e Camila estamos aqui hoje, gente. Eu e Camila somos amigas há muitos anos. Nem sei quanto tempo, amiga. Nossa, é, muito tempo. É, muito tempo. E a gente tá aqui na CCXP, gente. A gente, diretamente, da CCXP, pra fazer um vídeo pra vocês. Convidei Camilota para falar de séries, obviamente, né? Você tinha um canal de séries. E aí, amiga, você gosta muito de séries? Então, assisto muito, muito. É, meu tempo é muito curto, né? Hoje em dia, mais do que nunca, o meu tempo pra assistir séries é antes de dormir. Quando eu não durmo assistindo. Não é nada contra. Um episódio ou seriado é o que a gente tá fazendo. É a vida mesmo que tá difícil. Acontece, né? É, acontece. Mas hoje eu vim aqui pra perguntar pra você uma tag que, na verdade, foi criada pela minha amiga Lully. Vou deixar o canal dela aqui embaixo. Adoro a Lully. É, maravilhosa. Só que como o canal dela é de cinema, ela pergunta sobre filmes e eu adaptei a tag da Lully para séries. Então, você vai me responder cinco séries, só que de acordo com o caso da categoria. Tá, tá bom. Ih, ferrou. A primeira é uma série que te anima. Ai, que me anima. Nossa, calma aí. Eu gostei, foi a primeira que veio, ah, não, ok, Ricky Maury. Ah, legal. Ricky Maury eu gosto muito e é uma série super engraçada de forma, com críticas sociais incríveis. Eu me divirto muito com eles dois. Eu gosto muito desses desenhos assim, sabe? Você já assistiu o Final Space? Final Space? Eu gosto muito, muito, de verdade. É, eu conheci aleatoriamente, na verdade, eu acho que eu conheci pelo gaveta falando sobre o Ricky Maury. Gente, que negócio diferente. Tipo, desenho. E rara são as vezes que eu gosto de algum desenho que, antigamente, né? Hoje em dia tem muito. Mas antigamente eu parava pra pensar que eu quase não assistia mais desenho. Só que eu assistia desenho mais com a infância. Remete à infância, a gente acha que é algo muito chato, enfim. Mas, enfim, eu gostei muito de Ricky Maury. Gosto muito. Uma série que te fez chorar. Chorar. Ou te faz chorar, não sei. This Is Us. Legal, nunca vi This Is Us. Eu tenho muita... Não façam isso com a vida de vocês. Eu espero que vocês estejam num dia bom e feliz e contente, sorridente. Você acordou com uma lua maravilhosa, assim, de madrugada. Com um sol incrível. Porque é um seriado pesado. A cada episódio que termina, você termina mal. Parece que todo mundo vai acabar. Nossa, sério. Ai, gente, essa época é muito... É muito familiar. Não, é muito familiar, sabe? E são muitas histórias... A cada fim de episódio, ele remete a alguma parte da história. Ele conta algum episódio de algum personagem específico. E tu sempre se coloca a muito lugar. Eu não sei o que acontece. Essas pessoas te puxam com o seriado, sabe? É aquelas séries que você consegue se identificar com as situações, né? É, exatamente. É triste. Mas é muito bom. Qual foi a primeira série que você viu na vida? Eita, caraca. Ou assim, que você lembra mais antiga, assim, que você assistia? Nossa, eu lembro da música, mas eu não lembro da... Isso é muito você. É muito eu, né? O nome daquela... Que tinha o cara que era jogador de basquete. É muito velha. Não, eu vou ter que pesquisar, gente. O Malacu no Pedaço? Não. Era um seriado de adolescente. Que tinha várias gente acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Um estudado... Todo mundo estudava junto, eu acho. One Tree Hill. One Tree Hill. Ai, meu Deus. Caraca, eu lembrei. One Tree Hill. Foi, assim, que eu lembre. Porque foi o seriado que um amigo meu tinha um DVD. E ele me deixou pra levar pra casa. E eu comecei a assistir vicei. Sério? E nessa época, tipo, eu não tinha grana pra ficar comprando DVD, enfim. E não, e nessa época era box de série, né? Sim. Não tinha rolete. Exato. É, One Tree Hill. Uma série que você não gosta. Eita, calma aí. Ai, eu não sou tão... Nesse canal, a gente, às vezes, fala mal das séries. Se a série é ruim, eu falo. Ninguém me compra. É porque, normalmente, eu dou... Olha, não sei se as pessoas de casa me fazem isso, e eu queria entender como é que você faz. Mas eu dou 30% de chance pro seriado, até... Até um pedaço, se você não gostou mais. Eu dou, literalmente, 30%. Aí eu vejo, falei, é uma bolsa. Mas então, é uma série que você largou, que você não... Há pouco tempo, sei lá. Ah, que eu larguei, já sei. Qual? É... É... Game of Thrones. Eu terminei no... Eu terminei no Casamento M. Eu vou... Todo mundo vai me odiar. Gente, desculpa. Mas olha só, é porque o que aconteceu. O que aconteceu foi... Game of Thrones, Casamento Sangreto. Não tem mais esse spoiler, né? Já acabou essa palhaçada. Ah, quando acabou a série, acabou o spoiler. Acabou, acabou. Casamento Sangrento. Terminou o Casamento Sangrento, ia lançar a próxima temporada, eu acho. Gente, eu fiquei sabendo que a temporada ficou legal, mas eu tentei começar a assistir e perdi o tesão. Amiga, a última temporada foi assim... Você foi tão ladeira abaixo... Eu acho que as pessoas vão me respeitar se eu falar que Casamento Sangreto acabou pra mim ali. Só a senhora que você parou de ver, porque a última temporada foi muito ladeira abaixo. Game of Thrones, até Casamento Sangreto, podia terminar por ali. Da Nery's vai morar pra sempre no meu coração, mas assim, que tristeza. E uma série que você recomenda? Ah, eu tenho várias séries que eu recomendo. Você viu seu boi, ele... É, ele é muito fã. E pior que ele era meu fã mesmo, meu namorado, ele era meu fã. Sério? É real, hoje é meu namorado, mas ele era meu fã. Sério? É, sério. Depois a gente tem que fazer um vídeo falando sobre isso. Meu Deus do céu, chocada. Mas eu gosto de falar de uma pessoa que eu sou muito fã, que eu adoraria que virasse meu namorado. Quem? Eu não sei, não vai que eles conheçam. Ué, quem? Mi, eu conheço! Luz e rolê. Gente, o próximo vídeo do canal de Nossa Querida Amiga, será um, sei lá... Vou chamar até, ó, paga nós, Badu, mas podia rolar um relacionamento aqui, CCXP numa boa. Cara, eu gostei muito, muito de The Boys. Por sinal, eles estavam aqui. Ah, legal, aham. Eu gostei muito de The Boys. Eu gosto muito de Breaking Bad. Aham. Eu já assisti Breaking Bad duas, três vezes, eu acho que duas vezes e meia. Você achou Camino, aquele filme que saiu do Breaking Bad? Não, não assisti ainda. Lá, já ouçou? É muito legal, eu vou usar Netflix. Ah, eu nem vi ainda. Para tu ver como eu tô, porque eu perdi disso. E aqui na CCXP tem uma parte da Netflix muito legal de Breaking Bad, com trailer. Ah, não sabia. Eu vi que tava escrito Breaking Bad, eu fiquei, tipo, eu tava trabalhando, eu passei reto, falei, tem coisa de Breaking Bad aqui, tchau. Não, quem acompanha meus stories, viu, assim, coisas muito legais. Eu entrei lá no StarCourt Mall, que é do Stranger Things, muito legal. Ah, Stranger Things também, dica. É, é uma série ótima, né? Muito. Eu adoro. Tem gente que ama e que gosta, é muito bizarro, porque a primeira temporada eu fiquei muito fascinada, a segunda eu também engoli, mas foi ok, e a terceira eu acho que foi, assim, bá. Então, a terceira pra mim, bum. E eu sou muito, assim, de, tipo, um divisor de águas de uma série a terceira temporada. Ou a série encerra na terceira, ou faz uma terceira muito da hora que dê gás pra fazer mais. Mas eu tenho uma teoria de que, assim, uma série pra durar muitas temporadas, sei lá, dez temporadas, só se, ou ela for estilo, sei lá, Grey's Anatomy, que cada episódio é independente um do outro. Eu parei na décima segunda. É, ou então se é uma antologia, que cada temporada é um tema e daí consegue levando, sabe? Porque se é uma série que tem uma história que vai indo e vai indo, vai, cara, uma hora você perde. Não adianta, não adianta. Assim, gente, Grey's Anatomy, eu indico e não indico, né? Porque é um vício. Chega um momento que você começa a assistir, você não consegue parar. E chega um momento que você começa a se apegar com os personagens, você começa a ter um problema na sua vida. Ah, porque todo mundo morre. Aguenta o coração. Na décima segunda eu falei assim, deu pra mim. Eu cansei de ver essa mulher matando os outros. Pra mim, literalmente. É igual o quê? Tem também um seriado muito antigo que é assim. House, tem milhões de temporadas. House, tem um que é muito antigo também, que é de Zoom, de Zoom. É, Supernatural. Tem 15 temporadas. 15 temporadas, não faz sentido na minha cabeça também. Aquele dali, todo mundo fala que se perdeu. É, não, se perdeu. Você assistiu? Assisti até a terceira. E ainda, tipo, até a terceira era legal. Amiga, eu tô sempre falando, se fazendo assim sem parar. Eu chego em São Paulo e começo a fazer assim. Eu não sei porquê. Bom, amiga, então é isso. É isso. Adorei a série que você indicou. De verdade. Sério? Gostei muito do seu desempenho nessa série. E olha que eu sou horrorosa pra decorar coisa, gente. Assim, eu sou atriz. Mas você lembrou de One Three Hill. Caraca, isso foi... Gente, é sério, é sério. Isso foi o momento. One Three Hill foi o melhor momento da minha vida no dia desse ano. Lembrar de uma parada que, tipo, eu era apaixonada. Na minha adolescência é raro. A primeira série que eu lembro de ter visto foi Resgate e Voou 29. Pode falar a palavra? Pode. Que porra. É uma série que um grupo de adolescência... É tipo um Lost de adolescente, assim. Um grupo de adolescentes... É outra série que se perdeu. Lost. Mas só que eles... É um grupo de adolescente que tava num avião que ia pra uma férias, assim, né? E o avião caiu numa ilha deserta e eles ficam perdidos lá nessa ilha. E daí metade do grupo vai pra dentro da ilha explorar a ilha e outra metade fica na praia. E daí metade que tá lá dentro encontrou um hotel abandonado. Mano, é da hora, sério. É bem legal. Mas é velho. Acabou de lançar um seriado parecido com esse, você não viu? Então, foi The One Land, eu acho que você tá falando? The One Land. Tem The One Land, que eu assisti, achei uma bosta. Tem um vídeo aqui no canal. É esse aí. É, eu assisti. Tem também The Eilis, que os jovens vão parar numa ilha que são jovens daí. Talvez seja essa que você tá falando. Não, mas é The Hundred que você tá falando? Ah, não. The Hundred eu ainda não assisti. Não é legal também, amiga. Não, você assiste. Amiga, todo mundo ama The Hundred. Ah, desculpa. Foi incrível. É maravilhoso, indico pra todo mundo. Gente, eu tô fazendo essas pessoas no meu diário. Gente, eu prometo que eu sou legal. Falo sobre jogos. Ah, eu sou maravilhosa, gente. Amiga, fala aí sobre o que você faz. Eu sou, de tudo o povo nessa vida, que a gente gosta de sobreviver. Mas eu sou apresentadora, eu sou streamer, atualmente do Facebook, gaming. Eu sou atriz, eu sou panfleteira. Brincadeira, já trabalhei com profetagem. Mas hoje em dia, meu foco é apresentar jogos. E no momento eu tô apresentando Free Fire. A rainha, né? Da rainha nos esportes. Ah, eu tô indicada pro Prêmio Esporte Brasil, tô na final. Não tem como votar mais. Só torce. Só torce, galera. Porque eu fui pelo voto popular, que foi incrível. E daí eles que escolhem. Agora o final é só os jurados. Então você vai ganhar. Eu vou ganhar. Esse ano vai. Esse ano vai. Vai, caceta. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Obrigada pelo convite. Que delícia. Só assim pra gente gravar, né? É verdade. Porque as rolês de pica. Isso aí mora no Rio, eu morava no Rio, a gente não se encontra e tá complicado. É, e quando a gente se encontra, a gente se encontra tipo em coisa que não tem como gravar, só se for lá em casa. Não, é, exatamente. Bom, é isso. Obrigada pra quem assistiu. Não se esquece de se inscrever aí embaixo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Um beijo pra vocês.